Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificações. Na manhã dessa sexta-feira foi inaugurado aqui no município de Tufilândia uma escola municipal chamada Vilsimar em Cardo Alves. Escola construída em parceria com a Vale, também do governo do estado e do município. Estão presentes várias autoridades do estado, inclusive o governador e o vice-governador do estado do Maranhão. Hoje nós estamos inaugurando três novas escolas, essa aqui em Tufilândia em parceria com a prefeitura municipal, com a empresa Vale. É uma escola que garante aprendizagem para os meninos, para as meninas, porque nós estamos vendo a estrutura adequada, climatização das salas de aula. É um investimento no presente e no futuro, com justiça social. Além disso, aqui em Tufilândia fizemos questão de atender a outras reivindicações do senhor prefeito, da prefeitura, dos líderes. Referência à infraestrutura da cidade, pavimentação de ruas com asfalto, com bloquete. Ações sociais, a exemplo do compromisso da instalação do restaurante popular. Doação hoje de cestas básicas ao município, de modo que foi uma visita muito positiva. Nós teremos inaugurações em breve aqui, eu, vice-governador Brandão, viremos para fazer a entrega da nova praça, que já está sendo construída. Vamos cuidar do restaurante, da Câmara Municipal, de modo que a cidade de Tufilândia sabe que sempre pode contar com a presença do governo do Maranhão. Desde o primeiro dia do nosso governo, colocamos como prioridade máxima cuidar do tesouro da sociedade. São as crianças, o tesouro de uma sociedade devem ser as crianças e os adolescentes. Para o nosso governo não existe diferença entre cidade grande e cidade pequena. Onde tem maranhense, onde tem população do Maranhão, para mim é cidade grande. Hoje entregamos três escolas em parceria com a Vale do Rio Doce e municípios, autorizando a pavimentação de vias urbanas com asfaltos e com blocos de concreto. E também programas sociais, como a entrega de cestas básicas, muito importante da segurança alimentar. Para completar, o governador autorizou a construção de um restaurante popular, onde as pessoas terão acesso à alimentação de qualidade a um valor de um real. Foi autorizado também a construção, aliás, a reforma da Câmara Municipal, com equipamento importante para os vereadores. E estamos executando uma praça, a Praça da Família, que vai dar oportunidade aos jovens, adultos, a ter um local para lazer, para cultura, para esporte, enfim, um local para vivência. De forma que, igual a Tufilândia, nós estamos trabalhando em 217 municípios, levando benefícios e melhoria da qualidade de vida das pessoas. É um governo municipalista, um governo de entrega, um governo que executa e autoriza novas obras. Saio daqui muito feliz. Eu sei que nós estamos trazendo o progresso, estamos trazendo o desenvolvimento para o município de Tufilândia e para o Baranhão inteiro. O prefeito do município de Tufilândia falou sobre a alegria e satisfação nessa inauguração, já que a escola tem as salas climatizadas, uma estrutura toda preparada para receber os alunos no próximo ano letivo. A gente tem que agradecer a Deus, em segundo lugar, o pai de Tufilândia aqui, que é o Fraudino, que tudo que a gente pediu para ele, ele tem conseguido aqui para o povo Tufilandense. Então, o que eu tenho é muito agradecer o Fraudino aqui. Sem sombra de dúvidas, é uma obra importante, até porque estamos falando de educação, que é o futuro de toda a sociedade e qualquer administrador governante deve investir. Então, a gente inaugura hoje esse colégio. Iremos inaugurar mais pouco, daqui a pouco, o IEM em Alto Alegre do Pindaré e visitar a escola Anisete Oliveira, uma escola hoje que é referência no Nordeste. Então, são ações voltadas para que, volta a dizer, vai dar futuro e vai construir, sem sombra de dúvidas, um futuro com mais dignidade e com mais esperança para as crianças e jovens do nosso estado. Mais uma grande realização. Só para que vocês tenham uma ideia, nesta semana, o governo do estado do Maranhão, o governo Flávio Dino, inaugurou 10 obras educacionais. Foram sete bibliotecas ontem, sendo cinco faróis de saber e duas gerotecas em escolas quilombolas. Na data de hoje, nós estamos entregando três escolas dignas, sendo esta aqui na cidade de Tufilândia, uma em Bom Jesus das Selvas. Significa a revolução do Maranhão através da educação. É isso que nós estamos tentando fazer e fazendo efetivamente, dando oportunidade para as pessoas através da educação. É muito importante que as crianças voltem para a escola, que nós tenhamos escolas dignas, como essa que nós estamos vendo agora, porque a sociedade vai agradecer isso para o futuro. Obviamente, nós temos que voltar com todas as cautelas necessárias, mas já passou da hora de voltar e voltar com responsabilidade.